Trinta segundos para a liberação das tropas. O brateado da luta. Eu não sou o grito dos inocentes. Tropas liberadas. As trevas devem cumprir. A purificação do sangue pela prata. Eu trago a luz fervorosa! O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. O fogo. Eu amarei com a sua dor. Eu dou a sentença. No escuro, tudo é exposto. Um aliado foi eliminado. 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 Sobre as asas da morte Eu acabarei com a sua dor Enfurecido As sombras devem ser feitas Eu dou a sentença O mal se esconde por todos os campos Maniado foi eliminado Maniado foi eliminado Eu ouço o grito dos inocentes As trevas devem ter virado Maniado foi eliminado A purificação do Sando pela prática Um aliado foi eliminado Dominando O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O inimigo foi eliminado Double kill Triple kill O aliado foi eliminado Neutralizado Eu acabarei com isso O inimigo foi eliminado 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 No escuro Tudo é exposto O inimigo foi eliminado Double kill Triple kill O inimigo foi eliminado 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 Neutralizado Sinto o cheiro de magia, sua vida Minha água foi eliminada 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 O que é isso? 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 O que é isso?